E aí galera de todo o Brasil, você que acompanha o nosso canal, muito obrigado, ó coisa bonita É Alice, pega três ó, tem mais duas ali ó Tem mais duas Pensa numa coisa linda Ó minha frente, o destino agora é tiralado de macaparana E aí é só Vira logo o destino de macaparana, a perna é uma puta, viu galera E aí 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 Aqui em Piralado Macaparana, aqui nós temos um ponto aqui do futebol Que é o esporte fácil Ele ainda tá aí lá, mas tá indo até ele lá, até ele lá Fica aí na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Libera ela Libera ela Libera ela Deixa eu me falar, vai É aqui, ó É aqui, gatinho, ó Penso que ela se estacionando O carro Pode ser só o vizinho Aqui da frente Bora na casa, tijerinho E aí, galera Chegando ao final de mais um Mais um vídeo, né Agradecer a vocês aí, valeu mesmo de coração, viu Valeu, tchau, tchau Até a próxima